Mesmo que me jogue em uma prisão Mesmo sem escape ou solução Nada irá me impedir de render adoração Podem tentar me calar, podem tentar me parar Mas não conseguirão parar minha adoração Tu és o centro, raiz de Davi O rei dos reis está presente aqui Alfa, ômega, princípio e o fim O general de guerra que pelejava o mim Digno é o cordeiro que venceu Digno é o leão que reviveu Digno a morte não o deteu Ele está vivo para todos, sempre amém Digno é o cordeiro que venceu Digno é o leão que reviveu Digno a morte não o deteu Ele está vivo para todos, sempre amém Vivo, Jesus está vivo Jesus está vivo Ele está presente aqui Vivo, Jesus está vivo Jesus está vivo Ele está presente aqui Tu és o centro, raiz de Davi O rei dos reis está presente aqui Alfa, ômega, princípio e o fim O general de guerra que pelejava o mim Digno é o cordeiro que venceu Digno é o leão que reviveu Digno a morte não o deteu Ele está vivo para todos, sempre amém Digno é o cordeiro que venceu Digno é o leão que reviveu Digno a morte não o deteu Ele está vivo para todos, sempre amém Maravilhoso, poderoso Rei da terra, céu e mar Manda a terra no inferno Outro Deus igual não há É o dono da igreja Nunca perde uma peleja Deus que fere, Deus que sara Muda as coisas de lugar Abre porta, fecha a porta Quando fala, treme tudo É o rei absoluto, ele faz o que ele quer E garantiu a vitória da igreja Vivo, Jesus está vivo Jesus está vivo Ele está presente aqui Vivo, Jesus está vivo Jesus está vivo Digno é o cordeiro que venceu Digno é o leão que reviveu Digno a morte não o deteu Ele está vivo para todos, sempre amém Digno